O teste de laboratório citado nessa questão é conhecido como teste de chama. Ele envolve colocar a espécie de interesse na chama do bico de Bunsen, então o que vai acontecer? Os elétrons da eletrosfera dessa espécie, eles vão ser excitados passando de um nível menos energético para um nível mais energético. Quando eles retornam para o nível mais energético, mais externo, para o nível mais interno, eles perdem energia na forma de radiação eletromagnética que é percebida pelos nossos olhos como luz. Portanto, a alternativa correta é a D.